Fala Sério, com o Céu 5 Trim, você vai gostar Fala Sério, tem aqui nos nossos estúdios nada menos do que o cantor da banda Mensageiros do Vento, Fabrício Barreto. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. A nosso programa, toda cheia, toda paz do mundo. Pra todos nós. Vamos aqui bater um papo gostoso sobre a vida, sobre música, sobre o que Fabrício quiser falar mais pra mostrar a quem está nos assistindo. Mais um pouco da Mensageiros do Vento, mais um pouco de Fabrício, mais um pouco de Fábio, mais um pouco da vida. Tá certo? Vamos sim. Então assuma o comando aí. Antes de assumir o comando, me diga uma coisa. Fale um pouquinho pra gente aí sobre a banda Mensageiros do Vento. Essa ideia, como foi que surgiu, por que do nome Mensageiros do Vento, quem é que compõe, até porque, infelizmente, a gente só tem duas poltronas, né? Duas cadeiras, e aí não dá pra trazer a galera toda. E aí a gente tem que prestigiar toda a nossa equipe, né? É verdade, é verdade. Então toque o pau aí. Bom, a Mensageiros do Vento é uma banda que tá na estrada há quatro anos. A proposta do Mensageiros é, na verdade, trazer uma música que tenha um conteúdo, né? Além do entretenimento. Que a música é entretenimento, sim, mas pode ser muito mais do que isso, né? Pode ser muito mais do que entretenimento. E a gente quer fazer um trabalho que tenha uma relevância na vida das pessoas, uma relevância até social, quem sabe? Então a gente estreou a banda com um trabalho chamado Rock História do Brasil, que é um trabalho que traz um formato diferente de show, porque ele sincroniza o show da banda no palco com as imagens no telão, né? No vídeo que a gente faz. É como se fosse um cinema com show ao vivo, ou algo assim, entendeu? Entendi, entendi. E nesse contexto a gente foi, a gente montou esse espetáculo Rock História do Brasil pra contar a história do rock brasileiro e contar a história do Brasil também através da perspectiva da música, né? Da perspectiva do rock. Então a gente vai década por década associando o momento cultural, político, econômico do Brasil à música que era feita em cada época. Então é uma coisa muito bacana porque dá uma dimensão também do poder que a música tem, do poder de informação. Isso, isso, isso. Do poder de formação, de opinião, de comportamento, né? Que a música pode ser uma ferramenta disso tudo, né? Quantos são na banda, Fabrício? Somos quatro, né? Eu, Fabrício, na Guitarra e Voz. O meu irmão, Fábio e Chiva, no baixo. Na outra guitarra, temos o Tassio Bacelar e na bateria, Thiago Andrade. Galera fera aí. Ainda tem o apoio condicional 24 horas do pai, né? Ah, com certeza, é. Aqui o Tango, o hotel também. Tem uma graça de ter a família envolvida sempre. Cada um inventa um projeto, cada um em uma área, tá lá os pais em cada área diferente, multifacetados, tomando conta. É uma delícia isso pra gente, né? É ótimo, é uma delícia. Venha cá e por que Mensageiros do Vento? Bom, é isso, né? A gente quer trazer uma mensagem pras pessoas, na verdade, né? Mensageiros do Vento é um nome que pode ser interpretado de várias formas diferentes, né? O Mensageiros do Vento, na verdade, é o móvelzinho que a gente pendura no teto, né? Ah, tá, tá, tá. Quando passa o vento, ele faz o solzinho, exatamente, né? Legal, legal. Então, é como se fosse um instrumento musical tocado pela natureza, né? Legal. E o vento também é uma, pode ser uma analogia, né? Como é usado em algumas culturas, pra alma, pra espírito, entendeu? Isso. Eu, inclusive, pensei nisso. Porque quando o candomblé, a umbanda, os orixás, os escravos, as escravas, inclusive, eles dizem muito isso. Eu sou o vento, né? Então, eu pensei, eu tinha pensado até nisso antes de ler mais sobre vocês, pesquisar mais sobre vocês. Eu disse, pô, legal, que os espíritos nada mais são do que a relação com o homem a, entre aspas, o homem abstrato, né? Então, mensageiros desses homens que já estão em outro plano, né? Desses seres humanos que já estão em outro plano. Que termina sendo, eu acho que é essa tradução mesmo, né? Mensageiros da vida, mensageiros do mundo, né? Exatamente. Legal. Essa é a mesma. Legal. Bem, aqui, o rock, como é? Rock História? É, Rock História do Brasil. Rock História do Brasil. Foi o que mais marcou, assim, nesse projeto, a banda Mensageiros do Vento. Tem quanto tempo de estrada aí? É, quatro anos na estrada. Quatro anos, é? Massa. É, quatro anos. Passa rápido. E, bom, e assim, o Rock História do Brasil, ele foi, tipo, tanto uma oficina pra gente, quanto até pro próprio público. Agora a gente tá no momento que a gente tá preparando o nosso material autoral, né? Pra lançar, porque o Rock História do Brasil é só em cima do trabalho de artistas consagrados, né? Que já descreveram a história do Rock brasileiro. E agora a gente tá no momento que a gente tá, na verdade, planejando desde o início da banda, né? Que é o de apresentar o nosso trabalho autoral. Legal. e explorar cada vez mais esse formato da sincronia do vídeo com o show da banda, ao vivo, no palco, né? Então, pra 2012, aí a gente tá preparando um projeto bem bacana, né? Que tá, assim, tá quase já totalmente aprovado no Faz Cultura, pelo governo. Legal, legal. Estamos aí em busca de patrocínio, né? Aliás, já temos o patrocínio também, queria aproveitar pra agradecer a Servidonto. Ave Maria, Marcos Silveira, o Dinho do Querido, aí vai infartar. Essas homenagens em televisão, ele infarta. Quero mandar um abração pro Marcos, viu? Muito obrigado, Marcos, pelo apoio que você tem dado ao Mensageiros do Vento. É bacana a gente ver... É, e Marcos, ele é isso. Ele tem... Aliás, a história de vida dele sempre foi ele procurando estimular, na medida do possível, sempre a cultura. ele, quando teve encargo público em Juazeiro, por exemplo, um cargo na área de turismo, ele procurou levar para o município de Juazeiro várias peças teatrais e por aí lá vai. E agora, na Servidonto, ele procura muito isso e o que é legal, eu acho, dele, é de que não tem negócio de indicaram por indicar e ver... Não. As pessoas batem na porta dele, ele senta, conversa, gosta do projeto, se apaixona e encampa. Acho que isso é legal. A iniciativa privada precisa ter essa sensibilidade, precisa ter essa parceria. Faz cultura aí, meu marco. Você sabe que se é aprovado e eles com o... Entre aspas, o checão na mão, você, ao invés de entregar o imposto todo ao poder público, você deduz ali, pode patrocinar o CD deles com a logomarca, com a ouvida institucional, com a marca da empresa, abatendo do que você iria pagar. Então, na verdade, na verdade, não sai nada do seu bolso e você termina ganhando. Publicidade é isso aí. É verdade, é verdade. E mesmo essa aprovação antes do Faço Cultura rolar, ele já está aí nos ajudando bastante, né? Massa. Na verdade, foi uma coisa incrível, que não foi a gente que bateu na porta dele, foi ele que nos procurou. Ele disse. Ele assistiu a gente tocando, gostou do som e procurou a gente para nos patrocinar. Isso eu achei lindo demais, né? É verdade. É uma coisa muito louvável mesmo e a gente tem que valorizar muito isso e agradecer. Massa. Vem cá, qual é a música que Fabrício, qual é a composição que Fabrício mais acha que, assim, representa o início da Mensageiros do Vento? Se você perguntar assim, o que é que mais, o que é que marca você no início desse Fala Sério, eu vou dizer a você que é um momento de reciclagem da vida. Eu vejo como a águia, o ressurgimento. A águia, que ela tem o poder de, aos 40 anos, ela se regenerar e aí vai para o topo da montanha e fica lá recolhida, trocando as unhas, trocando as adas, trocando tudo. Esse é o meu momento. E da Mensageiros? Aí, a partir daí, só o vídeo fala sério. Que a gente estava na TVE, agora a gente está aqui, graças a Deus, na TVE Salvador. Que legal. E aí, qual é esse momento, o que é que marca para Fabrício e de preferência que fosse com a música? Você lembra? Para o início da Mensageiros, eu acho que eu colocaria a música chamada Pela Rua, que é uma música nossa e que coloca dentro do cotidiano um pouco dessa coisa que está rolando muito hoje em dia da física quântica, do poder do pensamento de gerar realidade. Então, para o início da Mensageiros, eu coloco isso daí, porque a gente pensou muito, planejou muito o que iria fazer, como iria colocar as nossas ideias nas músicas. E, graças a Deus, tudo que a gente idealizou está se tornando realidade com o passar do tempo. Com o passar do tempo e com o bem. Eu acho que ser do bem é que define muito o ser humano em qualquer atividade que ele esteja. E estou falando isso porque teve uma coisa que me marcou muito. No meu contato com vocês foi através do seu irmão Fábio, que está aqui nos acompanhando no estúdio. Quero agradecer, Fábio, a sua presença, o pai de vocês. Mas, eu vi em vocês, eu vi através de Fábio, vocês numa nova pegada. Qual é a nova pegada? Desprovido de qualquer vaidade. Ah, porque é meu irmão. Nada disso. Tem guerra entre irmãos, tem vaidade entre irmãos. Quando eu disse, Fábio, está certo, você vem que dia querendo convidar vocês para vir para cá para o nosso programa. Você vem que dia. Ele virou e disse, não, é melhor meu irmão que é cantor. E você nem sabia que eu tinha telefonado, estava ali no telefone com ele. Ele podia ficar calado e dizer, não, o cara disse que só sou eu. Então, eu acho que é essa pegada, eu acho que é essa sintonia, é essa vibe, é essa energia, né, de vocês que eu acho que vai transformando tudo, fazendo com que tudo caminhe legal, com que tudo caminhe bem. E aí termina executando esses sonhos mesmo, né. Vamos tocar um pouquinho aí pela rua? Pela rua, vamos lá. Estou lhe atrapalhando aqui o meu jeito, mas... Vamos ver aqui. Eu estive andando pela rua Pensando em você Os pés no chão E o coração na lua Pensando em você Mas como não te vejo Meu desejo eu vou esperar Até outra vez Até outra vez Um dia eu estou certo A gente ainda vai se encontrar Eu andei trancado pelo quarto Pensando em você Os pés no chão E a falta no retrato Pensando em você Mas como não te vejo Meu desejo eu vou esperar Até outra vez Até outra vez Um dia eu estou certo A gente ainda vai se encontrar Ouvindo Steve Wonder no ideal E o vento varre as folhas no quintal Um dia eu estou certo A gente ainda vai se encontrar Se é bem verdade Que a realidade da matéria concreta É um mero produto Do pensamento abstrato Se o mundo é criado E é criado a cada segundo Pela onipresente Consciência de tudo Como já diziam os Vedas E o Pani Chatz E o princípio da incerteza De Heisenberg Como já profetizaram os antigos sábios Os físicos quânticos E descobriram Um dia eu vi Estou certo A gente ainda vai se encontrar Eu estive andando pela rua Pensando em você Eu estive andando pela rua Eu estive andando pela rua Para a gente chamar esse intervalo Um pouquinhozinho só Daqui a pouco a gente está de volta O sorriso é a consequência direta da felicidade Fala mais que mil palavras Aquece Abraça O sorriso é língua universal Que já nasce com a gente Se os olhos refletem a alma O sorriso reflete o coração O sorriso é seu cartão de visitas E também o nosso É por isso que a Servidonto É a número um em planos odontológicos Porque acredita no seu sorriso E pensa na sua proteção sempre Consulte no sobre plano mais adequado A você e a sua empresa Servidonto Saúde, sorriso e proteção E a sua empresa